Música Olá guerreiras e guerreiros Oi meninas e meninos, tudo bom? Tudo bem meus amores, vocês já viram aí o corte do pijama de Elias Tanto o corte como a confecção da calça, tá bom? Agora nós voltamos para confeccionar a blusa do pijama Elias Lembrando você que ainda não se inscreveu no canal Se inscreva, deixe seu like aí, não pule os anúncios, comente, compartilhe Para ajudar o nosso canal a crescer E a gente se animar para trazer lindezas, dicas aqui para vocês Principalmente vocês que é iniciante, tá bom? Então ajude-nos a ajudá-las Chique, né? Topíssimo Vamos lá para o nosso passo a passo Amores, aqui na Overlock Filma aqui, Jennifer Minha Overlock é da Sum Special Nesse código aqui, ó Caso você tenha interesse, as meninas me perguntam direto, tá bom? É... vamos aqui separar Já vou logo dar um piquezinho aqui no meio da minha manga Para mim me orientar Já aproveitar que já está dobradinha, certinha Para depois não perder tempo virando Aqui eu já deixei o punho dentro para mim não confundir E cadê? Eu não estou achando, é o punho da gola Aqui, se você for botar a etiqueta, já dá um piquezinho aqui, ó Atrás, mas eu não vou botar a etiqueta não Agora a gente vai estar Colocando aí ombro com ombro A Amanda falou que o nome desse tecido é Pluf... Pluf... Plux Esquece que a máquina está rápida Ponto grande para tecido Acho que é puxo Puxo... Pluxo... Não adiantou de nada, né? Amanda! Eu li, esqueci, Amanda Acho que é puxo Agora aqui, o que é que eu faço? Eu coloco aqui, cava na cava, né? Aqui, ó E aqui eu me... Me baseio aqui O infantil não tem muita queda Que é só meio... Acho que um centímetro, um pouquinho Mesmo assim eu marco Porque eu sei que a minha manga tem que dar aqui pique com pique Aí é bom para a gente não... Aí se sobrar, se a manga estiver maior Você deixa sobrar de um lado o mesmo tanto do outro Aqui como eu já dei o pique Eu vou me orientar aqui, ó Pique com pique Sempre falo para vocês Deixa a manga maior Porque aí você vai colocando ela Para depois não ficar aquela manga repuxada Parecendo que tem alguém grudada e puxando Ó Eu sei mais ou menos Aí eu vou deixar mais ou menos aqui, ó Agora se você gosta Eu vou deixar mais ou menos aqui Um centímetro passando Agora se você gosta de a manga Bem a pontinha puxada Você vai na modelagem Tira um centímetro, um centímetro e meio Do seu agrado aí Ó Agora eu vou deixando a manga à vontade E vou dando... Deixando aqui liso, ó Sempre levanto o pé Deixo sempre a manga à vontade Dê o pique Um pique Agora lembrando para você dividir o meio direitinho Para não sobrar de um lado e o outro não Ó Ó O mesmo tanto que sobrou do outro lado Sobrou desse, ó Aí agora você vai fechar aqui Coloca aí certinho E vai costurar aqui Começando você já vai lá para o braço De baixo do braço Já coloca aqui costura com costura Ó Já segura aqui E aqui automaticamente já vai ficar distribuído Costura com costura Aqui como está sobrando Mais ou menos um centímetro Eu já vou Vindo aqui da metade da manga Já comendo um pouquinho Para na hora que chegar aqui Tá vendo? Vai ficar de boa Costura com costura Passou de baixo do braço Corra para o final Volte aí ponta com ponta Dá certinho, ó Não tem erro Pronto Aí Brudou aqui Passar de novo Passar sem cortar Prontinho Do outro lado a mesma coisa Como eu sei que ficou um centímetro sobrando Eu vou fazer a mesma coisa aqui Vou colocar um centímetro para lá Eu gosto assim Você não gosta Você já vai na modelagem Tira um pouquinho E aqui eu já vou Deixando aqui Liso Em cima à vontade A própria máquina que está puxando Tá vendo? Ficou manga linda Mesmo tanto que sobrou lá Tá sobrando aqui, ó Você que não tem muita prática Faz a marcação que eu fiz Aqui Ponta com ponta Começou Porra, pá de barro do braço Costura com costura Costura com costura Você pode estar fazendo no moletom Deu no meio da manga Já vai se direcionando aqui, ó Só pra não Dá pra fazer no PV No PV Na pluminha O feminino Se você quiser fazer no liganete Fica numa gracinha E pode fazer nessa pluf Nesse puxa Aqui no soft Pluminha é bom, viu? Pluminha é bem macia Um coto bem leve Bem goto Isso Ó Já fui pro final Segurei Já tô vindo aqui, ó Prontinho Agora A gente vai Essa ribana Ah, essa aqui é da gola Essa ribana aqui Ela não tem muita elasticidade Tem umas ribana Que tem bastante elasticidade Aí eu aconselho você Fazer o seguinte Colocou aqui, ó Fechou Fechou Aí você vem aqui, ó E mede Tá vendo? Mede aqui sua barra Bota ponta com ponta Vê o que sobrou aqui Eu gosto de deixar Mais ou menos Sobrando aqui, ó Dois centímetros Pra dar aquela chegadinha Então fica a dica aí Se você quiser também fazer assim, ó Isso facilita a vida, menina Pra poder ele não torcer Aqui na hora que você vira Ele já tá certinho, ó Automaticamente ele já se coloca Na posição que ele tem que ficar Aí se você quiser Passar a costurinha em volta Você que é iniciante É bom É bom, né? E já deixa unido, né? E às vezes quando você coloca ele Sem fazer isso aqui Às vezes a máquina pega um pedaço Se não pega o outro Eu sempre faço isso aí Então aqui já fica Bem distribuído Com manhã fala Evita dor de cabeça Agora você vai pegar a costura Com a costura aqui, ó Tenta deixar bem casado É o seu nome É o seu telefone É o seu telefone Que vai na etiqueta É o seu CNPJ É a sua reputação Agora aqui Começou Começou a agulha baixa Você vai puxar Pra ele ficar chegadinho Pra baixo Distribui bem distribuído aí Se você quiser fazer A marcação aí Com pique No meio Pra poder Se orientar É bom Você que é iniciante Ele fica um pouquinho menor Justamente pra dar aquela chegadinha Porque aqui no nosso braço É mais fino Do que pra cá Por isso ele tem que ficar Um pouquinho menor Faz a mesma coisa Do outro lado Coloque aqui Se quiser já Pegar aqui Já Dobrar no meio E passar a costura Também pode Dar certo Já vira aqui, ó Fica certinho Aí já passa a costura Agora já Unindo Isso aqui é coisa linda De Deus Aproveite aí Que pijama é vendável Na realidade A gente tem que aprender De tudo um pouquinho, meninas E tem que ter De tudo um pouquinho Porque Tem as épocas, né Tem época que Aqui Na época do carnaval Eu vendo biquíni Então se eu sei Que na época do carnaval Biquíni tem saída Eu vou estar investindo Um pouco mais Em moda praia Se eu sei Que lingerie Vende o ano todo Em qualquer estação Lógico que eu tenho Que ter um pouquinho Também de cada coisa Um pouquinho De academia Um pouquinho De camisola Um pouquinho De pijama De baby doll Por quê? Na hora que a sua cliente Procurar Tem hora que ela Não está precisando De calcinha Ela está precisando De uma camisolinha Arrumadinha Outra hora Uma camisola Tradicional Básica Dia a dia Porque o básico Dia a dia É o que vende Viu? É o que vende Pronto Agora a gola O que você vai fazer? Aqui a medida Já Lembrando que é o mesmo processo Da manga Se a sua ribana For Muita elasticidade Você Pra não ficar Aquela gola Afogadona Você vem aqui E mede Eu gosto de deixar Dois dedos A menos Na gola Dois dedos Dá mais ou menos Uns quatro centímetros Aqui Vou fechar Normalmente É rápida Pra fazer Rapidinho Nós já está aqui Ó Já está finalizando Vou fazer o mesmo esqueminha Vou fechar aqui Se você for inserir a etiqueta Agora é o momento Pronto Vira Tá vendo como é que ela já Facilita a vida? Então agora já vou Contornar Caso você queira passar Pra ficar mais barato E você ter mais lucro Você pode estar passando um viés Um viésinho do próprio tecido Ou até mesmo de ribana Porém Vai mais menos tecido Né? Porque aqui Vai mais grosso Pronto Aí você vai vir aqui E costura Você vai dar um pique Aqui atrás Na sua gola No meio Costura com costura Dá um pique aqui Pra você se orientar Aí você vai pegar A sua costura Colocar no pique Certinho O que é que eu vou fazer Aqui Vou medir o outro lado Pra facilitar a nossa vida Vou dar um pique aqui E vou pegar a minha frente E vou fazer uma marcação também Você que é iniciante Vai amar essa dica aqui Porque não tem como dar errado Costura com costura Pegou sua frente Dá um piquezinho aqui Aí o que é que você vai fazer Vai pegar a sua gola O pique no pique Pique no pique Já coloca aí Um alfinete Que aí você vai saber Distribuir por igual E não vai ficar Uma parte puxada Mais que a outra E a outra marcação A gente já sabe Que é o nosso A costura No pique Das costas Costura no pique Não tem erro não Você seguir nessa Esse macetezinho aqui Não tem erro De jeito nenhum Então começou Agulha lá Lá embaixo Aí você vai Dividir aqui Tá vendo que O nosso punho É menor Do que a gola Justamente pra dar Aquela chegadinha Não ficar aquela gola Desbeiçada Aí agora você vai Distribuir aqui Aqui eu recomendo Você colocar A linha Da cor da gola Puxei Chegou perto Do meu alfinete Já segura Aqui Já tiro aqui Pra evitar Acidentes Agulha baixa Tenho que Distribuir Isso aqui Agora Puxei Segurei E aqui Eu vou distribuindo Levanta o pé Caso precise E o nosso pijama Só Só vamos na galoneira Agora fazer a barra E tá pronto O nosso pijama Agora aqui A gente já colocaria A etiqueta Mas não vou colocar Não Passou um pouquinho Aí eu só Sem cortar nada Boas 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 Pronto Vamos lá fazer a barra Aqui na galoneira A gente vai dobrar Mais ou menos Uns dois centímetros Costura Com costura A mesma direção Pronto Começou Aí vamos dobrando aqui A mesma coisa Uns dois centímetros Aqui meu dedo Já tá Vendo onde é que tá Esse tecido Ele vai Dobrando Vai dobrando É o luxo Isso aqui é o que? O luxo Pois é BT BT não Ai Deus Aqui Vai dobrando Não sobra nada Meninas Explica para os iniciantes O que é BT 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 é uma Mas só que a BT Não faz essa barra aqui Porque ela corta É quando não sobra nada Meninas Aqui a pessoa Não precisa nem de guia De barra Porque tem um Tem um aparelho Que você conecta aqui Que você Regula A barra E ele Faz a barra Certinho Mas não é nem precisa Acostumei Já Fazer Eu tô quase lá Meninas Prontinho Chegamos no final Eu melhorei bastante Né mãe Na barra Melhorou Eu fiz Um cropperzinho Fiquei orgulhosa Agora aqui Tenta passar Uns dois centímetros Em cima Pra ninguém perceber Que você passou Em cima Corta a linha De baixo Que a de cima Solta E já trava Luxo Aí é só tirar As rebarbas Suas aí Que a minha Não ficou Dá licença Então é só tirar As rebarbas As linhas Agora aqui Deixa eu desvirar E vou dar um Pés ponto Aqui na cola Pra ficar O luxo Topíssimo Da galáxia Na realidade Não era pra mim Ter desvirado Era pra mim Ter colocado Assim Vou começar Pelas costas Aqui A costura Aqui ó Jogo pra baixo Se você achar Que tá Muito pequeno Você vai Vim aqui ó E vai dar Uma afundadinha Na costura Ó Passa aí Uma costurinha Aí Você que tem Aquela máquina Como é que fala Aquela máquina Ponto cadeia Ela tem duas agulhas Eu acho O ponto dela Mais Mais larguinho Um pouquinho Aí nem precisa Aí nem precisa Né Mas como aqui não tem A gente se vira com o que tem E dá glória a Deus Só A gente dá só uma aprofundadinha Pra ficar melhor o pés ponto E não ficar saindo fora Chegando aqui no final Pronto Aí agora Você só Tá vendo? Só mesmo pra poder dar uma segurança a mais Eu vou colocar aqui E vou Dar o pés ponto Jogar a costura pra baixo E dar o meu pés pontinho Vai devagar Você que não tem muita experiência E faça esse Até chegar no Do outro lado aqui Vai devagar É melhor você ir devagar E Dar certo Quando chegar no final Do que ficar fazendo Furando o tecido E desmanchando toda hora Aí na hora que você termina a peça Você quer jogar ela fora Pronto Chegou aqui Corta embaixo Em cima solta Vamos na mesa Amores Olha isso Olha isso Oh lindo Lindo, 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 lindo A manguinha gostosa Confortável A A A barrinha Sem Botou Você tá pegando aí Tá Linda Maravilhosa Então tá aí Amores Vou deixar aí fixado No primeiro comentário O meu WhatsApp Eu mesma vou te atender Tá bom É só nos procurar aí E comprar a sua modelagem Do 2 aos 16 Tá bom Aqui tá a calça E lindo Maravilhoso O conjunto Topíssimo da galáxia Beijo, 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 beijo E aí